Olá, aqui é o Enes Guerreiro do EquilibrioContinuo.com.br Transforme a sua vida com a EFT A pedido de alguns assinantes do meu canal Eles pediram que eu fizesse um exercício com você hoje sobre pânico É aquele sentimento do medo Ou pior, até o medo de começar a ter medo Talvez você já tenha tido algum pânico antes Algum ataque de pânico Ou talvez não O exercício de hoje é o primeiro passo para trabalhar essa questão do pânico Já vou deixar bem claro com você que pode haver inúmeras razões Para que esse pânico tome conta de você Um bom trabalho mesmo, um trabalho mais profundo Requer um conhecimento melhor da técnica da EFT Eu recomendo você entrar aqui no meu site Conhecer mais a fundo a técnica Ou fazer um curso de EFT Ou até procurar um terapeuta de EFT Para poder resolver as suas questões Mas o exercício que eu quero fazer hoje com você É o primeiro passo, é muito simples A ideia é Se eu tenho esse pânico, se eu tenho esse medo Pode, olha só, olha só o que eu vou falar Pode parecer até incongruente Pode parecer difícil de compreender No fundo, no fundo, é uma maneira do nosso inconsciente de nos proteger de alguma coisa Proteger do quê? Não sabe, é uma questão do inconsciente Mas o pânico acontece exatamente por alguma coisa lá de dentro de nós Para nos proteger O problema é que quando acontece nós queremos rechaçá-lo Nós não queremos, é uma sensação horrível E quem gosta de ter uma sensação dessa maneira? Lógico que não Porém, por mais estranho que possa parecer Se nós aceitarmos a situação Se nós aceitarmos esse sentimento Nós podemos resolvê-lo Então o exercício de hoje é isso Por mais estranho que possa parecer Eu tenho esse sentimento de pânico E eu aceito Então vamos ao exercício Se você estiver agora, nesse momento Sobre o sentimento de medo Ok, tente focar nele Tente vibrá-lo Senti-lo na pele Ou melhor, como a gente fala Sentir na pele ou na carne Dentro de você Como é que você sente esse medo? Se você não está sob medo agora Mas você pode se lembrar das vezes que teve medo Tenta passar na sua cabeça um filminho De todas essas vezes que você sentiu esse medo Esse pânico Essa vontade Essa aflição De ter medo De ter medo O que eu quero é que você entre em contato Com essa sensação Se você nunca teve esse sentimento de pânico O exercício pode ser bom para você Apenas no sentido de aliviá-lo De qualquer estresse De qualquer situação de nervoso Então vamos lá Tente sentir na pele Ou sentir na carne Como você sentir Como você sente Como você vibra Esse sentimento de ter o medo Ou ter o medo De ter o medo Tenta analisá-lo Tenta avaliá-lo Talvez de uma nota de 0 a 10 Quão forte ele é em você Ou pelo menos na memória Quão forte ele está na memória para você E vamos fazer o exercício Se você ainda não conhece nada da EFT É uma técnica muito simples Você pode apenas me seguir Nós damos toques em alguns pontos energéticos Enquanto falamos certas frases Para trazer o problema à tona Ou então se quiser Você pode clicar aqui Num vídeo que tenha mais instruções sobre a técnica Mas vamos lá então Vamos lá Nós começamos sempre batendo nesse ponto da mão aqui Que a gente chama de ponto do Karatê Tanto faz mão direita ou mão esquerda Enquanto nós abordamos a questão Nós abordamos a questão E nós nos aceitamos apesar da questão Então vamos lá Pode repetir comigo essas frases Mesmo que eu tenha esse sentimento Tão desagradável Um sentimento de medo Que toma conta de mim Ele vem de repente Não sei de onde E ele toma conta de mim É um sentimento muito desagradável Eu tenho medo Eu vibro isso Em todo o meu corpo Eu quero controlá-lo Eu quero acabar com ele E não consigo Apesar desse sentimento Apesar desse sentimento Eu procuro agora Ao invés de tentar acabar com ele Eu procuro aceitá-lo Eu procuro entender Que ele é uma parte de mim E que é uma maneira do meu inconsciente De me proteger de alguma coisa Por isso eu aceito esse sentimento E eu aceito a mim mesmo E me amo Profunda e completamente Inspira fundo Solta Agora vamos na sequência dos pontos Eu inicio sempre aqui na sobrancelha Só me sigam e vamos falar uma certa frase Para manter o foco Esse sentimento de pânico Um sentimento tão desagradável Eu tenho muito medo E medo até de ter esse sentimento É o medo de ter o medo Eu não sei de onde ele surgiu Ele vem de repente E toma conta de mim Esse sentimento de medo Mas eu escolho agora Poder entender Que esse sentimento É para a minha proteção É meu inconsciente Querendo me proteger E por isso nesse momento No momento que eu tenho medo Eu aceito de braços abertos Esse sentimento de medo Eu aumento Esse sentimento Porque lá no fundo eu sei Que eu não vou morrer por isso Eu já passei por essas antes E eu vou passar agora É apenas um sentimento desagradável Que eu posso aceitar Como parte de mim Eu posso aceitar Mas é muito desagradável A minha primeira reação É rejeitá-lo Apesar disso Ao invés de rejeitar Eu aceito Eu aceito Esse sentimento E eu escolho ter paz Muita paz Inspira fundo Solta Esse exercício De fazer o tapping Fazendo esses toques Nesses pontos energéticos Enquanto você Foca na situação Traz o seu problema Tona No caso O sentimento de medo Essa combinação Faz com que você Equilibre as energias do corpo Equilibre seus sentimentos E traga a verdadeira paz Para você Eu garanto disso Porque eu já passei Por essas sensações E pânico E foram exercícios assim Que me trouxeram De volta A verdadeira paz Eu desejo para você Tudo de bom Muita paz Muita saúde Muita harmonia Principalmente muito bom humor Se quiser Deixe um comentário aqui Ou uma pergunta Eu teria o maior prazer Em responder Ou então Pelo menos Dá um like Aqui no meu canal Valeu Muito obrigado Oba Se você gostou Assine o meu canal Do Youtube Sempre com vídeos novos E exercícios Da EFT E lógico Se você quiser Entrar mais a fundo Nesse maravilhoso Mundo da autocura Que é A técnica da EFT Entre no meu site Equilibrecontinuo.com.br Lá você vai encontrar Muito mais informação A respeito E aqui ao lado Um curso Em 5 lições Mude sua vida Para melhor Clique aqui É um curso gratuito Vale a pena Deixe aqui embaixo O seu recado O seu comentário Ou uma pergunta Eu teria o maior prazer Em responder Tudo aqui embaixo Valeu Fica aqui O meu recado Tudo de bom Muito obrigado Tchau 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 Obrigado.